Estou trazendo um vídeo aqui pra vocês Estamos aqui Cai na central Ranqueada Vamos detonar galera Tchau Temos um carinho aqui em riba galera Tchau 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 E galera Não quis morrer pra mim Mas quis morrer eliminado Vamos aqui Relar mais um kit Tchau 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 Vamos atrás Vamos atrás galera Vamos atrás da nossa primeira kill Tchau 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 Se descobrimos para onde ele foi Olá galera Tchau 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 Vamos lá. Vamos vazar, galera. Pegar a melhor posição por debaixo da ponte. Bom, galera, eu quero fazer desse jeito, né? Vamos ver se ele não começar a me rajar. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, negarela. Vamos rajar esses caras. Esse aqui ali pra cima, eu acho que tem um pacolete. Restaura o pacolete, quer dizer... Eu sou contra o Zé Carrinho. Zé Carrinho, Zé Lancinha. Mas, bora, né? Vamos tentar ir. Tem que chegar mais rápido. Acertei, galera. Tem. Quem não sabe, eu prefiro o P40 do que 12. Deixa aí na descrição aí qual arma vocês preferem. Tchau. 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 Olha lá um drop. Bora lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Você viu, galera? Vamos arranjar, até o cara não poder mais. O cara é um frangão galera, não vai rajar não. O cara é um frangão. 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 Você é louco. O cara é um frangão. Eu queria pegar aquele cara lá galera, aquela grosa. Olha lá ó. O cara é um frangão. 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 É um frangão. O cara é um frangão. O cara é um frangão. O cara é um frangão. Ai, eu não enri, otário Vem, galera, ruxa, ruxa O pai tá bravo Opa, galera, boia É nóis, boia, no hacker O cara tava cheio do gel É nóis, galera, tamo junto, é nóis É nóis, galera Tamo junto Fala, deixa o like, galera Se bater 15 mil likes Eu trago outro vídeo pra vocês Então, tchau, falou, é nóis